Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai estar finalizando a nossa camada, a explicação sobre a nossa camada domain. Eu fiquei devendo para vocês somente agora a venda. A venda de novidade que vai ter é que ele tem um campo date, mas na verdade ele aguarda data e hora. O big decimal eu já expliquei para vocês e ele tem duas chaves estrangeiras. Então com a explicação da venda vocês já podem conseguir fazer o item venda. Bem, vamos começar então. Vou vir aqui no nosso eclipse, na classe domain, no pacote domain na verdade, eu vou criar aqui a classe venda. A classe venda, a chave primária ela também herda, assim como todos. Ela é uma entidade, então eu vou pôr o entity. E daí eu vou estar adicionando o suples warning para ele parar com o erro. Então o primeiro campo que eu vou criar aqui é o campo horário, a novidade. Então eu vou colocar private date horário. Não esqueça de fazer o import do date do Java útil. Vou colocar um column para falar que ele não pode ser nulo, ou seja, ele é obrigatório. Então no able false. Agora vem o segredo. Eu já expliquei para vocês sobre o arroba temporal. O arroba temporal, ele pode ser três opções. O date, o timing e o timestamp. O date é só quando é data. O time é só quando é hora. E o timestamp é quando é data e hora. Que é o nosso caso, né? Horário é data e hora. Então é só clicar contra o espaço dentro do parênteses e escolher o time timestamp. Então ficou temporal type.timestamp. Pronto, bem simples. Se fosse só hora, você só colocaria time e não tem segredo. Então é só escolher o tipo correto. Às vezes o pessoal confunde porque eles esperam achar um date time, porque no banco existe o tipo date time. No Java o date time, ele é o timestamp. Agora eu vou criar então o valor total, que é o big decimal, e as duas chaves estrangeiras. Uma de cliente e uma de funcionária. Então eu vou vir aqui agora, vou criar private, private, big decimal, deixa eu aumentar aqui, big decimal, preço total. Vou falar que ele é não nulo, ou seja, que ele é obrigatório. E vou ter que colocar o precision e o scale. Lembrando, o precision e o scale, o precision é o total de dígitos do número. O scale é quantos números você tem depois da vírgula. Assim como nós fizemos lá no produto, só para lembrar, no produto eu falei que o precision dele é 6, ou seja, é 6 dígitos. Depois da vírgula é 2. Então sobra 4 para antes da vírgula. Tá. Geralmente o valor total, ele tem que ser um pouco maior que o preço unitário. Então, só um detalhe também, pessoal, algumas perguntas que o pessoal tem feito. Ah, mas Sérgio, o preço total, ele não é um campo calculado? Nesse caso sim, ele é um campo que eu poderia calcular ele em tempo real. Só que eu tenho um problema. Se eu aumentar o preço do produto, o cálculo em tempo real vai furar. Então, para efeitos históricos, é bom guardar o preço do preço total. Porque, por exemplo, se baixa uma fiscalização, você precisa imprimir uma segunda via da nota fiscal, o cara quer saber o preço dos produtos que ele pagou na época... Ah, ele comprou dois meses atrás. Ele quer saber o preço de dois meses atrás, não o preço de hoje. Então, é bom guardar para efeito histórico. No caso aqui, o meu produto, ele tem um preço de 4 dígitos. Então, o preço maior dele é 9, mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui sete e dois. Sete e dois quer dizer que eu tenho sete dígitos, dois depois da vírgula e cinco antes da vírgula. Cinco antes da vírgula, dá para eu apresentar até noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos. Eu nunca vi uma conta maior que essa. Até... Eu só estou fazendo isso porque, como eu falei para vocês, existem alguns remédios, por exemplo, a tratamento de câncer que custam caros. Uns mil, mil e poucos reais. Vai que a pessoa compra dez caixas, mas eu nunca vi alguém comprar duzentas caixas. Então, só para o efeito desses remédios mais caros, eu vou deixar até noventa e nove mil reais aí o limite. Agora, eu vou fazer duas chaves estrangeiras. Pessoal, fazer uma, fazer duas, fazer três, fazer quatro é idêntico. Então, eu vou criar aqui a primeira chave estrangeira, que é o cliente. Aí, o mesmo segredo, uma venda vai ser aquele princípio, né? Um cliente, ele pode ter participado de várias vendas, mas uma venda só tem um cliente. É o minute one. Então, arroba minute one. E aí, não pode esquecer de colocar o join column para nós, para que ele seja obrigatório. Se você esquecer do join column, aí eu posso ter uma venda órfã. Aí, pessoal, vem um detalhe, algumas coisas que a gente pode discutir. Por exemplo, a venda à vista. A venda à vista, existe várias formas de você implementar. Por exemplo, tem pessoas que a venda à vista, o que eles fazem? Eles criam um usuário padrão no banco de dados. E aí, esse usuário padrão, ele é o usuário da venda à vista. O todo é jogado nesse usuário. Tem outras pessoas que preferem deixar como nulo. Então, eles preferem deixar como nulo, no sentido assim. Ah, então, se for nulo, quer dizer que eu não tenho cliente. Então, esse daí seria a venda à vista para nós. Então, tem essas duas formas de implementar. No nosso caso, então, eu vou até aproveitar aqui para ficar um exemplo diferente. Eu tinha colocado o cliente na minha venda como composição. Composição é obrigatório. Então, eu vou apagar aqui. Vamos fazer ele, então, como agregação. Então, eu vou vir aqui. Deixa eu trocar aqui. Vou trocar para agregação. A agregação é aquela que eu posso colocar ou não. Ou seja, a minha venda... Eu pode existir vendas sem clientes. Então, quando eu tenho uma venda sem cliente, quer dizer que é uma venda à vista. Quando eu tenho uma venda com cliente, quer dizer que é uma venda a prazo. Então, vamos vir aqui agora. Então, eu não preciso colocar o join column. Se você quiser colocar join column true ou não colocar, É a mesma coisa. Eu prefiro não colocar. Aí, eu vou colocar aqui. Private agora, então. Funcionário. O funcionário é a mesma coisa. Uma venda tem um funcionário. Um funcionário pode participar de várias vendas. É o caso do many to one. Many to one. Só que o caso do funcionário, eu quero obrigar a ter o funcionário. Para efeitos de log, né? Então, eu quero saber quem foi o funcionário que fez essa venda. Até por futuramente, se você implementar um módulo financeiro, É muito comum numa drogaria você ter... Colocar clientes do tipo... Ter comissão, essas coisas. As premiações para os funcionários que vendem mais. Então, é bom saber. Então, eu vou colocar o join column. Para colocar o newable false. Pronto. Fiz as duas chaves estrangeiras. Agora, eu vou criar o get set, né? Vou criar o get set. De todos. E vou mandar gerar para vocês verem. Então, agora eu vou mostrar para vocês como ficou, né? O resultado final da venda. Lembrando que eu não coloquei join column no cliente. Porque o newable dele é true. Então, por padrão, o newable já é true. Então, eu não coloquei. Vou cadastrar a venda aqui no Hibernate CFG. Vou cadastrar ela aqui. E agora, eu vou mandar gerar a minha tabela. Vou rodar aqui. Um sjunit test. Aqui, ó. A venda foi criada aqui nessa linha. Nessa linha aqui que ela foi criada. Vamos ver o que essa linha está falando. Ele criou a venda com o código inteiro grande, não nulo, alto incremento. O horário, ele é date time. Aqui, ó. Agora ficou certo. Não nulo, ou seja, é obrigatório. O preço total, ele é decimal, 7,2. Não nulo. Aí, eu tenho a chave estrangeira do cliente. Mas ela não é not null. Ou seja, perceba que não tem not null. Eu tenho a chave estrangeira do funcionário. Mas ela é obrigatória. Então, eu tenho o not null. E aqui, daí, eu tenho duas chaves estrangeiras. Está aqui, ó. As duas chaves estrangeiras. Uma do cliente e uma do funcionário. Lembrando que a chave do cliente, você pode suprimir. Se quiser checar no MySQL, só para ter certeza. Vamos entrar aqui. Só para ver como que ele gerou. Drogaria. Tables. A tabela venda. Então, perceba aqui, ó. Que o cliente, ele está aqui, ó. Não está marcado no not null, ó. Porque eu posso não ter cliente. Já o funcionário, ó. Ele está marcado no not null. Então, até foi bom esse caso. Para a gente ter um exemplo. Onde vai poder ser vazio. Bem, pessoal. Com isso, a gente fechou, então. Eu vou atualizar o diagrama depois também no GitHub. A gente fechou, então, essa parte aí. Faltou o item venda. Mas o item venda é muito similar. O item venda é muito similar ao venda. Tanto que os campos são quase iguais. Então, eu vou deixar como desafio para vocês fazerem o item venda. Mas vou estar deixando no GitHub. Só que eu vou deixar no GitHub dessa aula. Então, não da próxima. Então, no GitHub dessa aula, vocês já vão ver que vai ter o código da venda e o código do item venda. Porque essa aqui é a última aula que a gente vai ter, no caso, de domínio. Depois a gente já começa a mexer com a camada down. Então, depois vocês baixam no GitHub o código aí. Mas a minha sugestão é que vocês tentem fazer. Bem, pessoal. Era isso. Então, não esqueça de dar aquela força aí compartilhando as coisas. A gente se vê na próxima. Até mais.